Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje foi um dia bem difícil mesmo, energéticamente falando, fisicamente falando, então sejam bem-vindos aí. Eu ia deitar e descansar um pouco, mas eu resolvi vir fazer uma leiturinha pra vocês. Foi um dia de muita reflexão. Então, hoje eu perdi um aluno meu, um aluno muito esforçado, uma pessoa de um coração enorme. E é triste falar sobre isso, não vem o caso, as condições em que isso aconteceu. Ele lá de cima sabe que essa leiturinha vai ser em homenagem a ele. E não só isso, que já foi duro o suficiente. Eu conversei com vários colegas de profissão hoje, com alguns amigos. E foi engraçado, como as energias no corpo, na mente da gente, elas vão se encaminhando pra uma mesma posição, né? E todo mundo, de uma certa forma, reclamando que o mundo tá muito cheio de raiva, o mundo tá muito cheio de ódio, o mundo tá muito cheio de pessoas que só querem brigar, que só colocam porcaria em rede social, e gente invejosa, e gente querendo mostrar seu ego e tudo mais. Então, você vai vendo... Obrigada aí, Marcos, pelo carinho. Então, você vai vendo que tá todo mundo, de uma certa forma, triste, inconformado, insatisfeito, né? Abalado emocionalmente. E isso não é só por causa da pandemia, independente... Acho que a pandemia veio pra piorar. Mas essas coisas, esses sentimentos, a velocidade que as coisas atingem, desequilibram a gente, elas estão rápidas, já tem um tempo, né? Então, boa noite, pessoal. E aí, eu vim pensando no carro, porque eu tenho um grande amigo meu, professor também, o professor Paulo Fernando, sigam ele aí, Paulo Fernando Rossi. Ele me mandou uma mensagem muito linda agora, no final do dia, sobre esse tipo de reflexão, né? De como a gente tá num mundo onde os valores parecem que não existem mais, e que parece que as pessoas precisam ter razão o tempo todo. E aí, eu queria começar a leiturinha de hoje, já com uma reflexão, com uma pergunta pra vocês. E a pergunta é a seguinte. Vocês acham, realmente, que a gente precisa ter uma opinião sobre tudo? Ou a gente precisa ter razão sobre tudo? Ou a gente precisa ter uma posição sobre tudo? Em que momento a gente começou a ser cobrado de ter razão sobre tudo? E de ter uma opinião sobre tudo? Em que momento a gente precisa se manifestar a respeito de tudo? O quanto de energia gasta? O quanto as pessoas estão se sentindo acuadas e deprimidas, e que não conseguem sair desse ciclo de depressão, e tal, que já não vê mais esperança em nada? De pessoas que não tem mais ao que de bom se apegar, né? Por que será que a gente chegou nesse ponto, né? Por que a gente decidiu, em algum momento, se a gente pode ser luz? Em que momento a humanidade resolveu ser a escuridão? Em que momento a gente decidiu, ao invés de estender a mão pra alguém, virar as costas? Por que a sua opinião tem que ser maior e melhor do que a da outra? Ou a sua opinião, ou o seu partido político, ou a sua religião, ou o que quer que seja que guia a tua vida? Por que as pessoas não podem conversar mais? Então, nesse tom, hoje, bem diferente do que eu costumo entrar e brincar, eu posso ser muito honesta com os meus seguidores, eu não tô feliz hoje, né? Não tô feliz por conta do tipo de assunto que eu tive que conversar com os meus colegas de profissão, eu não tô feliz pela morte desse meu aluno, que era uma pessoa que tinha um futuro incrível pela frente, e tem outros, muitos motivos pra não estar feliz, mas a gente pode transformar essa tristeza em sabedoria, a gente pode transformar essa tristeza em conhecimento. Então, a leitura de hoje é da Elisabeth Rochard, o livro Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, a editora Cultrix, vocês encontram esse livro ainda à venda, tá? Ele foi tirado de edição, ele voltou pra edição, e ele tem um capítulo pra quem tem o livro, depois eu mostro de novo aí pra quem estiver chegando mais tarde, pra quem... Deixa eu só tirar um negócio da minha tela aqui, que tá me atrapalhando, agora sim. Pra quem tem esse livro, a página é a página 48, e fala aqui sobre a serenidade de um sábio. Então hoje, ao invés de vir aqui pra explicar pra vocês a raiva, a ira, a frustração e outros sentimentos ruins que estão permeando as nossas vidas nos últimos tempos, eu vim falar sobre serenidade. Eu acho que a gente tá precisando de serenidade. Então, página 48, Elisabeth Rochard, Os Movimentos do Coração. A leitura, ela é grande, então tenha um pouco de paciência, ela não é muito fácil, então vamos ler, vamos com calma, e a gente chega na explicação de tudo juntos, tá bom? Então ela fala o seguinte, Então, esse conceito está ilustrado, por exemplo, no primeiro capítulo do Huenanzi, eu não sei se fala desse jeito, outro filósofo. Então, o que ela começa falando aqui? Que a única coisa que você tem na sua vida é a posse de você mesmo. Todo o resto que você acha que tem, ou que você acha que controla, é ilusão de não ser sábio. A gente não tem nada, a gente tem só essa casa aqui, onde a nossa alma, o nosso shen, está ancorado. O resto é conversa. E aí o outro filósofo, né, Huenanzi, fala o seguinte, Quando falamos em posse de si mesmo, entendemos a preservação da integridade. Pela preservação da integridade, somos então um com o tal. Navegar pelos estreitos do rio, desfrutar de um cruzeiro marítimo ao longo do litoral, montar a galope, o corcel, pavonear sobre o docel de pernas de um martim pescador, assistir ao balé do Rei Mu e a sua dança dos penachos, ouvir as canções de Aulang, Kili, Zizan, cantar as áreas famosas das óperas de Zen e de Wei, apresentar as antigas baladas do reino de Shu, a margem de um lago, atirar nos pássaros que voam alto no céu, ou perseguir a caça no parque de Wan, esses são prazeres que inebriam e submergem as pessoas comuns. Quanto aos santos, essas mesmas situações não bastariam para alterar o seu espírito vital ou perturbar a sua determinação. Não bastariam para que seu coração, tomada pela angústia, perdesse seus sentimentos naturais. Então, o que ela está dizendo nesse trecho filosófico? Que todas essas coisas que deixam a gente feliz no dia a dia, um jantar com os amigos, comprar um apartamento, trocar de carro, tomar um vinho, enfim, sentar na beira de um lago, fazer um piquenique, isso não altera positivamente nem negativamente um sábio. Ele não se deixa levar só por aquilo que é prazeroso. É gostoso? É bom? Mas você não pode basear a sua vida só nisso. Aqui ela fala, né, preservação da integridade. Quando falamos em posse de nós mesmos, entendemos a preservação da integridade. Vocês estão se permanecendo íntegros? Pense nisso de uma forma geral. Alguma vez você atacou algum colega? Alguma vez você quis fazer com que a sua opinião fosse mais importante do que a do outro? Alguma vez você criticou alguém não pensando que isso poderia machucar emocionalmente outra pessoa? Você está devendo pra alguém? Você mentiu pra alguém? Como que está a sua integridade? A integridade, a posse de si mesmo, saber quem você é, pra onde você vai, o que você tem como propósito nessa vida, tem que estar acima dos prazeres que são considerados mundanos. Estender as mãos tem que estar acima dos prazeres mundanos. E aí ela segue, né? Os transtornos da vida, os atos de violência, não devem perturbar com muito tempo a regularidade do movimento interno da vida. Não se deixem levar por coisas que te deixam excessivamente felizes e nem tão pouco por aquilo que te deixa excessivamente irritado ou triste. Serenidade é o tema da leiturinha de hoje. Não podemos permanecer fora do tal. O tal é o equilíbrio, o tal é o caminho do meio. Não podemos permanecer muito no oito, nem tão pouco no oitenta. Nem aquilo que nos agrada, nem tão pouco aquilo que não nos agrada. E aí segue o filósofo, né? Trecho de outro livro. Encontrar-se perdido no fundo de um vale tenebroso, isolado, eremita no fundo da floresta, retirado de uma choupana de quatro paredes de barro, recoberto com palha ervosa. Como porta, galhos entrelaçados. A janela, um gargalo de jarro e com dobradiças, caules flexíveis de amoreira. No alto, o teto goteja. O chão está molhado e o quarto ao norte saturado de umidade. Um manto de neve e de geada encharca o terreno, suprindo de águas, melões e a cisânia. Como passeio, o pântano. Para as caminhadas, montanhas escarpadas. Para pessoas comuns, eis o suficiente para ficarem paralisadas de medo, anuviar seu rosto, apertar de tristeza seu coração, abater seu ânimo. Um santo, diante dessa situação, não ficaria nem triste, nem amargurado. Não perderia nada daquilo que o faz feliz. E por quê? Porque no íntimo, ele possui o que lhe permite comunicar-se com a secreta animação do céu. De maneira que honras ou abjeção, pobreza ou riqueza, esforço ou descanso, nada poderia afetar a sua força de caráter. Por acaso, o crocitar do corvo ou a mulher da pomba se alteram com o frio ou o calor, com o tempo seco ou com o tempo úmido? Eu não sei se vocês estão entendendo bem as palavras desse texto, mas ela descreveu um ambiente frio e escuro, sem nenhum luxo, né? Então, uma choupana de barro, porta feita de galho, e um frio danado, e a água encharcando o lugar, e úmido e sem o que comer. E aí fala que isso seria suficiente para poder deprimir uma pessoa comum, de fazer com que uma pessoa comum perdesse totalmente a esperança. E aí ela fala do sábio. E essa é a frase mais bonita do texto que eu vou ler hoje. Por que que um santo, ela chama de santo, mas é um sábio, diante dessa situação, não ficaria nem triste, nem amargurado, não perderia nada daquilo que faz feliz. Então, mesmo numa situação terrível, uma pessoa sábia continua sendo feliz. E ela fala, e por quê? Porque no íntimo ele possui o que lhe permite comunicar-se com a secreta animação do céu. E aí eu aproveito para poder falar de uma coisa que eu já falei aqui antes, que é o ponto VG20, VG20, o alto da sua cabeça, ligado ao céu. É aquilo que faz com que você se reconecte a energia celestial, aquilo que vem do alto, aquilo que em nenhum momento te fez ser agressivo, em nenhum momento te fez ter medo, em nenhum momento te fez exagerar na alegria. Aquilo que vem do céu é equilibrado, é reto, é correto, tem caráter, tem plenitude de ser aquilo que é. E ao longo da vida, as nossas experiências ruins, os maus tratos que a gente sofre, as críticas que a gente sofre, ou o poder que nos dão, nos desvia do caminho, tornando o nosso céu completamente nublado, você perde completamente a conexão com aquilo que está acima das nuvens. VG20 é um ponto que ajuda a abrir esse céu nublado e te reconectar lá em cima. Daí fala, honras ou abjeção, pobreza ou riqueza, esforço ou descanso, nada afeta a força do caráter de quem é sábio. O que está alterando aquilo que faz você ser quem você é? O que está te deixando nervoso atualmente? O que está te deixando hiperreativo? O que está te deixando você sem esperança e ao invés de animar o outro, levando o outro para baixo? Quais são as coisas que estão acontecendo hoje que estão te desligando daquilo que é puro, daquilo que é bom? Vamos pensar sobre isso? Seguros em nós mesmos, por possuirmos o tal, por possuirmos o equilíbrio, não dependemos mais da direção tomada pelos 10 mil seres. Não é uma peripécia momentânea que nos determina a posse de nós mesmos. Pela expressão posse de si mesmo, entendemos que nossas disposições entre a natureza intrínseca e o destino permanecem naquilo que constitui o seu repouso. Então, aqui o que ela está falando, quando nós somos equilibrados, internamente equilibrados, quando temos a certeza de que a gente é aquilo que a gente é, de ser bom, de ser bom para os outros, de trazer alegria, de ser uma luz no caminho de quem está no escuro, quando você entende que você é isso, o que os 10 mil seres fazem, o que são os 10 mil seres que falam tanto nos clássicos? É a humanidade, é o lugar onde você vive, é a raça humana. Quando você tem posse de si mesmo, quando você sabe a que você veio, o que o resto faz, não afeta o seu humor. O que o outro tenta fazer contra você, não te desvia do seu caminho. Se você for tentado a fazer um comentário, tomar uma atitude que prejudique o outro, ou que não traga nada de bom para você, quando você tem posse de si mesmo, você não é tentado por esse tipo de coisa. Você não se expõe. Você não quer que o seu ego seja mais importante do que ninguém. Lembra? Riqueza ou pobreza, ação ou descanso, não faz diferença. Você sabe quem você é. De verdade. Para você. Do contrário, perdemos-nos, deixamos sair nossas essências, algo nos falta, e em todos os níveis da vitalidade, instala-se a desordem. Os rum e os po são expressões dos espíritos. Os rum alçam voo como pássaros e nada mais detém. A energia yang sobe, você explode, torna-se agressivo, cego de raiva. os poes se agitam intensamente na falta do controle ineficaz e da presença efetiva dos espíritos. O que tem de mais interno seu, a energia mais enraizada sua, não tem mais raiz. Ela se perde. vontade e propósito perdem a relação íntima e harmoniosa que lhes permite ser a base da construção do mundo mental. Você não tem mais vontade de nada. Você não tem mais propósito para nada. Reflexão é o recurso natural de uma vitalidade interna, sólida, porque é bem construída e bem dirigida e bem acompanhada. Se a fonte da vida seca no interno, como poderá ainda surtir os efeitos de uma boa reflexão? A capacidade de refletir, a capacidade de ter pensamentos bons, está ancorada num ser que está equilibrada. É um recurso natural de quem está equilibrado, de quem está buscando ser sábio. Mas se ela seca no interno, se você se desliga daquilo que você é, como que você vai ter uma boa reflexão? Como é que você vai ter uma boa vida? O ser já não expressa nada exato e nem pertinente. Então, o que que ela fala aqui desse texto sobre serenidade de um sábio? A gente precisa aprender a ser sereno, pessoal. Então, eu comecei esse vídeo falando de coisas... Não foi nada diretamente comigo, tá, gente? Então, sempre quando eu faço um vídeo mais sério, sempre vem gente não, professora, continua, não desiste, não liga pra quem critica. Não é nada disso. Não foi nada comigo. Foram amigos falando de pessoas com ego inflado, de ataques em rede social, de ataque ao trabalho, de puxação de tapete. E aí, no fim do dia, veio a informação desse meu aluno que faleceu hoje. e aí você fica pensando cara, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que mundo é esse tão vazio que as pessoas se colocam acima dos outros que têm opiniões e não interessa quantas pessoas a opinião tá machucando e por que que isso tá acontecendo? E aí, quando eu leio um capítulo sobre isso sobre a serenidade, eu vejo que o único jeito de mudar, o único jeito das coisas começarem a ser melhores é a gente começar dentro da gente mesmo. E aí, pra quem assistiu o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, o Fred Mercury fala pro pai dele no final do filme que a gente tem que agir com... são bons pensamentos, levam a boas palavras que levam a boas ações, que é a frase base do zoroastrismo, que é uma religião praticamente extinta no mundo. Desde que eu assisti esse filme, pra mim é uma coisa que fica na minha cabeça. Os meus pensamentos têm sido bons, as minhas palavras têm sido boas, as minhas ações têm sido boas, e sempre que, às vezes, eu vejo alguém, eu não concordo com todo mundo na internet, eu não concordo com todo mundo que tá ao meu redor, no meu trabalho, eu não concordo nem com tudo que o lindo fala. Mas quando a gente não concorda com alguém, antes da gente já responder, gritando com a pessoa, tirando a esperança dela, ou tirando, de repente, ela até da zona de conforto dela, porque nem todo mundo tá preparado pra sair da zona de conforto, né? Quando a gente reage a alguma coisa, antes da gente reagir de forma impensada, será que você parou um segundo, um único segundo da sua vida pra pensar, os meus pensamentos em relação a isso que tá acontecendo são bons? Esses meus pensamentos vão levar uma boa atitude, vão levar boas palavras, eu posso falar algo de bom pra essa pessoa, isso vai levar boas ações? Eu acho que a gente tá num mundo tão colérico, tá num mundo tão desequilibrado, que a gente tá deixando de ser quem a gente é, a gente simplesmente reage como um animal em relação ao que falam, em relação ao que fazem, em relação... A gente perdeu a nossa serenidade, a gente deixou de ser feliz com as coisas com as quais a gente tem que estar feliz, a gente tá vivo, a grande maioria tem saúde, e os que não tem precisam receber bons pensamentos, boas palavras e boas ações daquele que tá sendo mais iluminado no momento. Quem recebe a luz pode doar a luz, mas se você escolheu o lado da escuridão, se você escolheu o lado do gritar, do se revoltar, do brigar com os outros, do ser melhor do que os outros, se você escolheu o lado do ego, da inveja, das coisas que vão morrer junto com você quando você morrer, você não tá ajudando em absolutamente nada na evolução da humanidade. Enquanto que bons pensamentos, palavras e ações ficam. Você quer ser lembrado por ter sido algo mais? Então, começa a agir agora, pelo bem do outro, por amor ao outro, pra que quando você sair daqui, você tenha deixado uma semente, um terreno fértil, e não a secura das palavras que a gente encontra no outro ser humano hoje. Vocês estão me entendendo? Tá todo mundo tão quieto, acho que tá todo mundo tão consternado aqui, né? Deixa eu puxar pra baixo ver se vocês estão aqui, né? É... O pessoal falando que tá tratando gente com desamor e tal, o pessoal tá tão quietinho, então, assim, gente, me desculpa o tom sério hoje, vocês estão acostumados comigo brincando, né? É... Mas é aquela coisa, a partir de hoje, antes de reagir uma pergunta de alguém ou expor a sua opinião a respeito de qualquer coisa, qualquer coisa, política, religião, futebol, qualquer coisa, acupuntura, aromata, qualquer coisa, antes de expor a sua opinião a respeito de algo, pense, eu tô sendo útil, isso vai tirar a minha serenidade, né? Se você estiver sendo útil, fala, se você não tiver, fica quieto, se as suas palavras não são capazes de entrelaçar os dedos na mão de outra pessoa, não fala, não abale a sua serenidade pra prejudicar ninguém ou pra poder ser melhor do que ninguém, seja você, mas seja mais contido, eu uso muito pouco o Facebook, tá gente? Uso bem pouco o Facebook e eu parei de usar o Facebook por conta disso, quando eu deslizo o meu dedinho na tela eu vejo só xingamentos, só posições bélicas, só gente brigando pra ser melhor do que o outro, né? Isso abala a minha serenidade, porque as pessoas perderam a capacidade de sentar e conversar, certo? Então assim, se você vai abalar a sua serenidade e não vai ajudar o outro, mantenha-se com seus bons pensamentos, quando falar, fale boas palavras e quando for agir, gere boas atitudes, seja exemplo, seja luz, de escuridão, o mundo tá cheio e pelo visto, no último um ano e meio, a gente não aprendeu quase nada, tá? Então quem aí tá interessado nesse livro aqui, ó, Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, a autora é a incrível, né? Paixão da minha vida na medicina chinesa, Elizabeth Rochard, a editora é Kultrix, se vocês entrarem em contato com a Acoshop, arroba Acoshop comercial, vocês encontram esse livro, creio que vocês encontram em outras lojas também, que eu não sei de onde vocês são, de repente vocês são do Centro-Oeste, enfim, do Nordeste e tal, tem lojas especializadas em livros de acupuntura, em materiais de acupuntura, vocês encontram lá, dificilmente vocês encontram esse tipo de livro em livraria, tá gente? Então é loja de produto de acupuntura mesmo. Então vamos aproveitar, né? Pessoal que é de São Paulo, amanhã é feriado aqui em São Paulo, aproveitem o feriado pra se recolher um pouco, pensa um pouco, sai do piloto automático, né? Vamos tentar transformar esse mundo num mundo melhor pra se viver. Se você se sensibilizou com o vídeo de hoje, me ajuda a levar isso pras pessoas, não pra divulgar o vídeo, me divulgar, não é isso, me ajuda a levar informação, mude dentro de você, acalma teu coração, mantenha a sua serenidade, só haja quando aquilo realmente for benéfico pro outro. Quando a gente for exemplo, o mundo muda. enquanto a gente se acovardar, enquanto a gente se acovardar, né? E deixar a nossa ira e o ego ser maior do que tudo nesse mundo, a gente vai ver cada dia mais pessoas doentes, cada vez mais pessoas tirando a própria vida, cada vez mais pessoas sem esperança, e não é isso que a gente quer. Vocês que são pais, eu não sou, mas vocês que são pais, não é esse mundo que você quer pro filho de vocês. A gente tá sendo exemplo? Então vamos nos recolher, né? Me perdoem por um vídeo sério, eu tô realmente num dia que eu tô me controlando muito pra não deixar a emoção sair aqui. É muito triste num dia só, além de perder uma pessoa de coração enorme, que não deveria ter ido porque ele podia ser exemplo e era pra muita gente, ver tanto colega meu que só leva o bem pros outros, desanimados, porque tem gente tentando puxar o tapete e brigar. A corrente tem que ser forte e os elos tem que ser muito bem unidos. Fazer desunião nesse momento não vai servir pra nada. Sim, Lucimara, esse vídeo ficará gravado aqui no Instagram e eu vou colocar no YouTube assim que a minha internet permitir, porque demora o chuchu pra carregar, né? E pra quem é de São Paulo, bom feriado. Pra quem não é de São Paulo, boa sexta-feira e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, tamo aí. Eu tento responder todo mundo, às vezes eu demonstro, vocês me perdoem por isso, mas estamos juntos. Um beijo no coração sereno de vocês, vamos manter a paz e vamos ser exemplo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.